Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Evolution, aquela Adam de Dragon Ball mega irada que eu decidi gerar junto com meus amigos. Hoje, eu tenho um objetivo. Eu preciso de me tornar mais forte. A minha ideia é chegar o mais longe que eu consegui da saga. E além disso, conseguir uma nova forma, Madin. É, pois é. Eu quero saltar de nível, eu diria. Ficar o mais forte que eu puder. Então, vamos lá? Vai ser um longo desafio, né? Bom, cá estamos nós no Planeta Namek atualmente. Eu não treinei tanto, mas eu me esforcei em pegar basicamente esferas do dragão, tá ligado? Eu queria pegar algumas esferas do dragão pra eu conseguir mais senzu beans, porque a minha senzu eu transformei em broto de semente dos deuses, né? Pra eu poder plantar elas. Ou eu poder pegar alguma outra coisa útil. Agora eu sei que eu consigo passar um pouco mais a saga, por já ter passado a parte difícil, que era o Frieza. Vou colocar aí um con, que eu preciso de vida. STR, que eu preciso de dano. 1k de vida. E meu dano tá muito alto. Eu acho que agora eu consigo fazer uma missão numa boa, né? Vamos descobrir agora. Ixi, ah, tá. É o Rei Cold e o Frieza. Eu tinha me esquecido disso. Então esquece sobre o que eu falei de boa. O negócio é colocar a capinha do Piccolo, invocar uma sombra e começar o treino, porque eu vou precisar muito disso. Então, bom, agora eu teria de upar até pegar a level 15 pra conseguir uma transformação. Assim eu conseguiria alcançar facilmente a força do Rei Cold e do Frieza. Pronto, e depois de fazer um intenso treino, eu finalmente consegui o que eu queria. Level e TP. Agora eu posso gastar os meus pontos, colocar, bom, eles em STR, bastante até, pra eu conseguir fazer minhas missões mais facilmente, porque tava bem difícil. E colocar em con também, e ao mesmo tempo upar um pouco algumas outras coisas que vão ser úteis, né? Mano, eu vou, tenho que upar bastante aqui, porque pra transformar você gasta muito o que? Upar o com também, que vai ser importante. É importante ter muita vida, ainda mais que eu sou madim, né? Minha passiva é regia, então é muito importante ter bastante vida. Caraca, meu dano aumentou bastante até, hein? Aumentou muito meu dano. Eu preciso de que agora? Pronto, meu aqui tá alto, minha vida agora tá bem mais alta do que antes. E agora eu tenho a minha primeira transformação. Eu ainda não tenho a minha primeira transformação, vou ter que upar mais. Eu pensei que era level 15 igual todas. É, vambora, né? Mais um dia normal aqui agora. Parece que você foi enganado pelo bait do level up. Pensei que era level 15 e o bagulho era level 20. Mas tudo bem, eu só tive que seguir upando um pouco mais. Pra quem upou, sei lá, 10 níveis, praticamente upar mais 5 não custa nada. Tá bom, agora com tantos TP que eu tenho, dá pra mim aumentar mais algumas coisas. Aumentando assim o meu STR, deixando mais forte. Como minha passiva é regia, provavelmente na minha transformação eu vou ter mais STR. STR não, vou ter mais combo, então eu não preciso aumentar tanto. Mas agora com o level 20, eu tenho finalmente acesso à forma que eu queria ter. Que é o Madin Ultra. Nossa, ele tem muito mais vida. Caraca, ele tem muito mais vida. É, mas come o que que é uma beleza, né? Minha vida duplicou, pô. Deixa eu ver aqui. Não, minha vida definitivamente duplicou. Dá a regenerar minha vida aqui agora. Caraca, minha vida duplicou. Minha vida tá muito alta, né? O complicado é gastar muito aqui, mas minha vida tá muito alta. Deve estar nos 2k já. Agora tá muito de boa. Agora tá muito de boa. Muito de boa. Derrotei um já. Derrotei outro. Nossa, foi muito de boa. Muito de boa. Muito, muito. Dá pra mim continuar fazendo as missões agora. Cara, eu vou fazer a missão o máximo possível que é até onde eu aguento, tá ligado? Nossa, tá muito de boa. Deixa eu ver meus atributos. Ah, é. Realmente, as coisas aumentam muito. Tipo, muito mesmo. Seria bom se a passiva do Regen do Madin funcionasse, né? Eu tenho Regen, mas ele não muda em boss nenhuma. Vou focar um só, que ele vai ficar mais fácil. Pronto. Ah, eles são mais fáceis do que o Freeza pra derrotar, velho. Dá pra eu fazer as missões numa boa agora. E eu cheguei no level 22. Agora eu começo a ficar bem mais forte, que cada missão vai começar a dar um level. E já tá dando muito TP. Então, tipo, é só eu distribuir bem uns pontos e já era. Agora eu só teria que upar bastante fazendo minhas missões. Que, bom, vão ser um pouco mais tranquilas agora. Até que eu pegasse uma outra forma mais poderosa. Caras, eu finalmente consegui desbloquear uma nova forma. O Benigno. O Maligno é level 60. O complicado do Madin, pelo que eu percebi, é que ele é bem, bem complicado mesmo, mano. Tipo, muito complicado mesmo. Opa, e aqui, tipo... Ele é muito complicado, muito, muito complicado. Precisa de muito recurso pra jogar com isso aqui. Mas não, eu tô na última missão da Sagaboo, velho. Ele dá muito dano. Muito, muito dano mesmo. Tipo, igual todo NPC, mas ele dá um dano bem absurdo, velho. O bom é que vai dar level, né? Ih, já tá sendo derrotado. Será? Boa, foi. Tá de sacanagem aqui no contorno, velho. Ele é muito forte. E o bom é que, tipo, se eu ficar batendo assim, ele não me acerta. Então, tipo, pô, tem um lado positivo. E se eu ficar arregaçando, ele não me acerta. E eu consigo derrotá-lo. Nossa! Só pode estar brincando, né? Eu tô com isso, será? Se der um tapa, eu tô morto, eu acho, mano. Deve estar muito morto se eu tomar um tapa com isso aqui. Nossa, eu vou estar muito morto se eu tomar um tapa com isso aqui, velho. Deus, eu nem sei ter que te acertar. Nossa. Ah, não, tô morto. Não aguento um tapa dele. Eu aguento. Opa, boa, level 51. Eu posso continuar fazendo isso aqui agora até pegar mais level, velho. Já gastei mais esfera, não tenho mais nada. Mano, nunca quis dizer mais forte que o Deus. Nunca, caramba. Nunca é uma palavra muito forte, né? Nunca é uma palavra, tipo, seriamente muito forte. Eles são mais fracos, mas, tipo, eles acertam mais. Boa, nível 52, valeu. Cara, eu quero conseguir conçar a minha forma de Madin Maligno, velho. Porque a Benigno é até que legal, mas a Maligno... Nossa, a Maligno é muito absurdo. Tô ligado, você vai estar até o Golden agora. Pô, não é que tá mesmo? Não é que tá até o Golden mesmo? Porque se eu continuar combando assim, eu consigo derrotar. Nossa senhora, eu tô com muito tempo. Com isso, ao derrotar o Golden Freeza, eu consegui algo novo. Madin Maligno. Fiquei magro, olha só. Cara, eu tô a poucas formas de alcançar a minha forma máxima. E eu tenho TP sobrando ainda, hein? Eu posso gastar pontos. Caraca, mas tem que já ficar muito alto por causa dessa forma. Tipo, óbvio que pra gastar é mais alta ainda, né? Mas eu não preciso de tanto Ki. Ao contrário das outras formas, eu não gasto muito Ki, não. Mas não tem quanto de nada vai me atacar. Pelo menos assim, agora, quando eu for colocar ponta em com, a vida vai subir junto. Como é uma senso só pra isso, eu acho que foi meio que burrice, né? Acontece. Acontece. Ai, ai. Vou ver agora a minha força nessa forma aqui. Oxe, ia começar... Ah! Caraca, eu terminei a saga. Caraca, eu terminei a saga do Dragon Ball Evolution. Massa! Foi difícil, tá ligado? Mas, caraca, eu pensei que eu ia terminar a saga no level muito alto. Eu terminei, tipo, muito fraca ainda. Olha isso. 615 de dano. Pra mim pegar a forma máxima, então, eu vou ter que terminar a saga não só uma vez. Mas umas 3, 4 vezes. Porque, olha isso. Mano, a minha forma Dark é level 140. Eu tô level 63. Eu ganhei esse level nessa saga. Então, significa que não é uma tarefa fácil, não. Nossa, tudo bom que agora eu tô rapidinho. Meu Deus, é delicioso isso aqui, cara. A forma Madin. Essa forma Madin e Maligran aqui é muito boa. Ela é muito irada. Mas o problema agora vai ser começar a achar a Saiba Men e fazer a saga toda, né? Essa missão de achar 6 Saiba Men, ela é muito tronco. Eles poderiam, tipo, spawnar a missão, mas tudo bem. Não é muito tron, não. Fala um modo de falar. É um pouco mais difícil, mas tudo bem. Eu tenho que aprender também algumas coisas, cara. Eu fiz a saga inteira, só que eu não aprendi o Kaioken, por exemplo. Eu tenho que aprender o Kaioken. Se eu aprender o Kaioken, provavelmente eu vi que, tipo, duas vezes mais forte. Isso vai ser muito útil pra mim pra usar com minhas formas. Já que, tipo, pô, eu tenho uma vida muito grande. E o meu que quase não desce, o Kaioken não seria um problema pra mim, creio eu, né? Eu achei interessante essa Adam. Gostei muito dela. Eu acho que agora eu posso mostrar pros outros a minha nova forma. Eu quero ver a reação deles. E aí, Usky? Queria achar alguém. Achei justo você. O que que achou disso? Peraí, cadê? Não vi. E aí, MyBek, o que achou disso? Caraca, você nem tem limite de vida ainda. Não, eu acabei de começar aqui. Sério? Nossa, eu pensei que tu era mais forte, hein, mano? Que beijo. Tá meia hora procurando esse bioma aqui também, esse bendito bioma. Cara, ele fica do lado do spawn, mano. Eu vi que você foi pra bem longe. Porque eu tava andando bem pra longe pra achar alguém. Tem um do lado do spawn. Literalmente, do lado do spawn. Nossa, você ficou até agora procurando esse bioma. Você não fez nada da saga. Mano, eu já zerei a minha saga. Nossa, eu tô muito atrasado. Eu tô level 60. Eu tô 1. Então, eu tô level 63. Eu queria te mostrar a minha força e batalhar contra você. Mas nem tem como brigar contra um cara desse, né? Level 1. Tá desacanagem. Atrasado, Asta. Orra! Atrasadaço? Tu se perdeu no tempo. Você ficou jogando muito pouco tempo, né? Fiquei, fiquei. Ah, você não jogou, manda real, eu acho. É, eu não joguei, eu não joguei mesmo. É, próximo do tipo... Pô, eu fiquei jogando, então. Olha, eu vou te dar uma dica, mano. Já que você tá muito fraquinho. É, nesse bioma aqui, é onde spawnam o Saibaman realmente, tá ligado? Só que eles demoram pra spawnar. Então, tipo, é bom você ficar no bioma andando mesmo, que aí pra você conseguir achar o Saibaman. E outra coisa. É, eles spawnam mais durante a manhã. Durante a noite é meio difícil. Eu tô com muita comida aqui, porque eu fiquei derrotando carneiro, mas... É, serve como dica, tem uma vila ali na frente. Eu percebi, eu tava indo falar agora, quando eu tinha visto, nem ia ficar nesse bioma. Mas vai ter um problema, mano. Tá percebendo a minha cor? É, já sei o que aconteceu. Eu sou um madinho do mal, irmão. Então, assim... Não me leve a mal, mas eu tenho que fazer o meu trabalho como madinho do mal. Eu drogo. Foi mal o Usky, foi muito mal o Usky. Mas, bom, eu tinha que fazer o meu trabalho como um ser maligno, né? Afinal, óbvio que eu não ia dar essa vila pra ele. Ele deve estar com pão, mano. A vila que eu achei, não tinha nada. Essa aqui eu vou aproveitar pra pegar todos os pão que tem nela. Quanto mais pão tiver, melhor. Não tem culpa se o cara tava level 1, né? Espero que ele volte mais forte da próxima vez.